Deixa eu ver... Mais alguém? Vamos lá, então, gente. Continuando lá. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tava aqui na página 8, né? No finalzinho aqui na página 8, tá? Então, aí a gente tem... Deixa eu só ler o finalzinho ali, que eu acho que cortou. Sua posterior transformação... Vou voltar de novo aqui, tá? De processos similares a esse, por exemplo, é que se originam os combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral. Então, o carvão mineral e o petróleo é um combustível fóssil. E a gente vai encontrar ele em que tipo de rochas? Qual? Qual? Nas rochas sedimentares. Isso mesmo! Sempre nas rochas sedimentares é que a gente vai encontrar, então, esse tipo de combustível fóssil, tá? Por isso tudo tem. O fóssil que é esse, Prô? Pode ser o petróleo, pode ser o gás natural ou pode ser o carvão mineral, tá bom? Então, a gente vai encontrar sempre, sempre nas rochas sedimentares, tá? Ambos são constituídos em virtude do acúmulo de matéria orgânica em bacias sedimentares, com pouco ou nenhuma presença de oxigênio. Sua posterior transformação dependerá do tipo dessa formação orgânica e do ambiente de sedimentação. As principais matérias-primas do petróleo são algas e animais marinhos. O que é a matéria-prima? É um material que se decompôs há milhões de anos para poder formar o petróleo. Tá? Então, o petróleo, ele é basicamente formado do quê? De algas, algas marinhos e animais marinhos, tá? Que com milhões de anos, ao passar de milhões de anos, eles foram se decompondo na bacia sedimentária e acabou formando o petróleo, tá? Já o carvão, ele é composto do quê? Qual que é a matéria-prima para o carvão poder se formar? É madeira de vegetais mortos, tá? Então, aí, madeira de árvores ou algum outro tipo de vegetal que foi se decompondo com o passar dos anos também, tá? Com o passar de milhões de anos e aí acabou formando em carvão, tá bom? Então, nós temos aí esses dois por enquanto. Agora, a gente vai falar... Ah, deixa eu falar aqui do lado, ó. Aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Essa foto aí do lado? É uma plataforma de extração de petróleo. Plataforma de extração de petróleo. Exato! Então, olha só. Aqui no Brasil, a gente tem algumas espalhadas, né? Aí no nosso mar territorial, tá bom? É... Fica assim, lá dentro do mar, né? Ainda no território brasileiro, tá? Geralmente, a nossa que tem aqui no Brasil, elas são da Petrobras, tá? É a nossa multinacional, a Petrobras... Travou. Oi? Travou. Travou mesmo. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Aham. Tá. Eu não tô ouvindo ninguém. Gente, se tem alguém aí que travou, sai do Zoom e entra de novo, tá? Porque até agora tava dando certinho. É a primeira vez que não travou, tá? Então, aí, pra quem travou, sai e entra de novo, tá? Quem está ok, fica aí, permanece. Como eu tinha travado, agora já voltou. Ah, então vamos lá. Então, essa plataforma de petróleo aqui, ó, nesse caso, ela tá lá na Bahia de Guanabara, fica lá no Rio de Janeiro, tá? Quem que é dona dessa plataforma aqui é a Petrobras, tá bom? Que é a nossa extratora aí de petróleo aqui no território brasileiro, tá bom? Então, ela que é a detentora da maior parte da extração desse combustível aqui no Brasil é a Petrobras, tá? Então, essa é uma das plataformas de extração de petróleo da Petrobras, tá? Depois... Ô, Prô, essa máquina tinha petróleo lá de baixo do mar? Ela fica em cima do mar. Parece. Ela fica em cima da água, só que aí pra baixo ela tem uma estrutura gigantesca e ela tem uma broca que faz a perfuração dentro do mar, tá? Então, ela vai alcançar até o chão do mar, tá? E depois ela vai perfurar pra poder achar o petróleo e aí ela suga com a força da... Professora, sabia que tem um filme sobre a plataforma de petróleo? Eu já vi esse filme, eu só não sei o nome, até que tem uma explosão, não é isso? Sim, que tem explosão, você começa a pegar fogo... Exatamente, tá? Então, é desse jeito, as pessoas, elas não ficam submersas, elas não ficam lá no fundo da água, elas ficam aqui na plataforma. A única coisa que fica lá pro fundo é o maquinário, tá? É a broca que vai perfurando até achar o petróleo, tá? Então, vamos aqui agora... Ô, Prô! Tem alguém com o microfone ligado. Gente, por favor... Vou explorar no microfone. Deixa eu só dar uma olhada aqui quem está com o microfone. Luana. Desse jeito, Melissa. Ah, o Kalel agora parou. Isso. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, ou quiser falar também sobre alguma coisa, igual o Gui fez agora, né? Que ele lembrou de um filme que ele viu a plataforma, né? De petróleo. Podem abrir o microfone e falar pra gente, tá? Mas tem que ser alguma coisa que tem que ver com o nosso tema, tá bom, gente? Eu já vi também uma série que as pessoas ficavam nessa plataforma, só que era bem lá no meio do mar mesmo. Ah, é uma série brasileira. Eu não assisti, mas eu vi, sim, a propaganda dessa série. É uma série brasileira. Isso é verdade também, né, Maria? Então, vamos lá. Só que eu não lembro, não. Eu também não lembro. Eu também vi, professora. A última agora, a gente vai falar sobre as rochas metamórficas, tá? A gente só tem mais meia hora de aula, tá? Nossa aula vai terminar 9 horas. Aí vocês terão um intervalo de 20 minutos, tá? E depois entra a próxima aula de vocês. E eu vou pra outra turma. Então, aí vamos aproveitar essa última meia hora. Agora a gente vai falar sobre as rochas metamórficas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente já viu que rocha magmática vem da onde? Do magma, né? E depois nós temos as rochas sedimentares, que é dos sedimentos, né? Agora a gente vai ver as rochas metamórficas. São aquelas que, por causa da grande pressão ou de elevadas temperaturas, sofreram transformações ou metamorfoses em sua estrutura, tá? Então, o que aconteceu? A rocha metamórfica, ela se transforma. Ela acabou se transformando, tá? Ela não é originária de alguma coisa, igual a magmática, que vem do magma, e as rochas sedimentares, que vem dos sedimentos. A metamórfica, ela é diferente. Ela acaba se transformando, tá? Ela sofre uma metamorfose. Podem ser formadas, por exemplo, quando um bloco de rocha magmática intrusiva permanece submerso na crosta, entre camadas muito pesadas, que o comprimem e o expõem às altas temperaturas vindas do interior do planeta por milhões de anos. Também pode se formar quando as rochas sedimentares se acumulam por tanto tempo que seu peso sobre elas, sobre as camadas mais baixas, acaba por transformar os sedimentos em rochas metamórficas. Tá vendo como que ela sofre uma transformação? Só que essa transformação não é assim de um dia pro outro ou de um ano pro outro, tá? Vai demorar milhões de anos pra sofrer essa transformação. Nossa, mas milhões de anos é bastante tempo. É bastante tempo mesmo, tá? Só que, por exemplo, a Terra, ela tem bilhões de anos, que é muito mais, né? Então, quando a gente leva em consideração o ano da Terra, esses milhões de anos acaba sendo até pouco o tempo, tá bom? Mas ela acaba se transformando aí, então, as rochas metamórficas, elas acabam passando por esse processo de transformação por milhões de anos. Outra maneira pela qual as rochas metamórficas podem ser originadas é por meio do contato entre elas e o material magmático, quando o calor do magma funde a rocha, transformando-a. As sociedades... Só um pouquinho. As sociedades podem utilizar as rochas metamórficas de diversas maneiras. A ardósia, por exemplo, em razão do seu formato, muitas vezes em placas, é bastante usada na construção de muros e calçadas. Já o mármore é empregado em grandes edificações antigas, ornamentações, esculturas e na construção civil de alto padrão. Observe na imagem o Taj Mahal, uma construção histórica feita em grande parte... A Luana entrou, Sandra? Oi? A Luana entrou, Sandra? Luana? Deixa eu ver se ela tá... Tá! Ah, tá. Beleza, então. Luana tá. Tá bom, obrigado. Então aí, um lugar lindíssimo, né? Aí do planeta, tá o Taj Mahal, que fica na Índia. Tá vendo essa construção lindíssima? Toda ela feita em granito, ou seja, toda feita em rocha metamórfica. Ele ia morar aí. Oi? Queria morar aí. Ah, morar aqui? Ai, morar aqui. É tão bonito. Não ia ser uma boa, não. Sabe por quê? Porque esse... O Taj Mahal, a história do Taj Mahal é muito bonita, tá? Mas, na verdade, ele é um túmulo, tá? Então, assim, ele foi construído, né? Um príncipe que construiu pra poder enterrar aí os restos mortais da sua princesa, da esposa dele, tá? Então, ele... Professor... Oi? Nossa! Maior que o melo que eu já vi. Peraí, só um pouquinho, Matheus. Um de cada vez. Um de cada vez, exatamente. Vamos lá. Oi? Professor, ele é um cemitério único para a princesa. Calma aí, que a minha vó chegou. E tem mais pessoas enterradas aí. Não, não. É só dela, tá? Oh? Só pra ela. Ele construiu pra dar de presente pra ela, né? Ele construiu... Mas ela tava... Só um pouquinho, deixa eu só falar. Ela tava viva, tá? Quando ele construiu e deu de presente pra ela, tá bom? Mas depois acabou, ela faleceu e acabou ficando os restos mortais dela aí. Só que o Taj Mahal, ele é visitado por pessoas do planeta inteiro, tá bom? Então, assim, é um... Eu não sei se é um de sete maravilhas do mundo, tá? Não me recordo. Mas eu acho que é, tá bom? Então, olha só que coisa linda. Ele foi construído... Olha aí a idade dele. Ele foi construído em mil... Nos anos de 1632 até 1654. Tá? Então, foi... Demorou bastante tempo pra ser construído. E olha a idade dele, né? Ele tem quase 400 anos e tá lindo assim ainda, tá? É... Opa! Oi! Eu já tinha ouvido falar desse Taj Mahal na TV, só que eu achava que era uma pessoa. Ah, tá. É um lugar e é lindo. Mas que lugar bonito e bonito. Gente, então vamos lá. A gente só tem 20 minutos de aula. Vamos aí, ó. Completando. Essa aqui a gente vai fazer agora, tá? As outras eu passo a correção lá no Google Classroom, tá? Então, vamos lá. Página 10. Todos com a página 10? Sim. Número 1. Complete as sentenças com as palavras do quadro de acordo com o que você estudou, tá? Então, a gente tem aí um monte de palavras. Eu vou falando rapidinho pra gente poder terminar. A gente só tem 20 minutos, tá? Então, a gente tem palavras aí como granito, núcleo, rocha, pressões, magmáticas, minerais, metamorfose, litosfera, temperatura, magma, sedimentos, extrusivo, lava, manto, basalto, intrusivo, metamórficas, orgânicos, sedimentares. Ufa! Vamos lá. Na letra A. As rochas são formadas pelo acúmulo de e podem ser... As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos? Perfeito. As rochas sedimentares... Muito bem, Matheus. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos. E o resto? Que podem ser orgânicos? Orgânicos ou... Tem mais um? Minerais. Minerais, muito bem, tá? Elas podem ser orgânicos ou minerais. Ótimo, pessoal, muito bom. Professora, qual que é a primeira palavra? Sedimentares. Ah, ficou assim. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos que podem ser orgânicos ou minerais. Perfeito? Professora, desculpa, eu saí daquela hora e minha internet caiu. Professora, professora, pode ficar contrário minerais e orgânicos? Pode, não tem problema algum, tá? Na letra B agora. As rochas... As rochas... As rochas... Magmáticas. Magmáticas. Isso, magmáticas. São formadas por meio da solidificação do magma. Muito bom, ótimo, gente. Ótimo. Então, as rochas magmáticas... As rochas magmáticas são formadas por meio da solidificação do... Magma. Do magma... Professora, eu acho que a próxima palavra é lava. Só um pouquinho, não cheguei lá ainda. Quando essa solidificação se dá no interior da crosta terrestre, trata-se do tipo... Quando ela está profundo no interior do magma da Terra... Intrusivo? Intrusivo, ótimo. Intrusivo. Por exemplo, ou... Qual que é um exemplo de rocha intrusiva? O manto? Não. Um exemplo... Basalto. Rocha intrusiva. Basalto. Granito. Granito. Basalto na superfície, gente. Granito. Granito. Depois. Já quando o gato... Ele é extrusivo. Hã? Extrusivo. 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 Com X, né? Extrusivo. E qual que é o exemplo? Basalto. Isso. Basalto. Tá rápido, hein, Matheus? Então, vamos lá, gente. Voltando. Na letra B ainda, tá? Então, olha só. As rochas magmáticas, elas são formadas pela solidificação do magma, tá? E aqui são dois exemplos. Nós temos as rochas intrusivas, que é mais no interior do solo, tá? Mais no interior aí do núcleo. É chamado... E um dos exemplos é o granito, tá? E depois a gente tem as rochas intrusivas, desculpa, as extrusivas, mais para a superfície terrestre, mais próximo da superfície e a gente tem o basalto, tá? Na letra C, o magma é proveniente do... Manto. Manto. Núcleo. Do manto. Do manto, né, gente? O magma está no manto, tá? O manto é terrestre, camada intermediária do planeta. Entre a... O manto, ele está entre quem, gente? Entre a costa e o núcleo. Muito bem. Isso mesmo, tá? Então, o manto, ele está no meio, né? No meio de quem? Da crosta e do núcleo. Quando é expelido em estado... Estou falando... Estou falando... O manto é expelido em estado ainda de fluido, passa a ser denominado... Quando ele está, vamos falar, em estado líquido, ele é... Lava... 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 Até se solidificar na forma de... Quando ele se... Rocha... 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 Muito milhão de anos... São uns milhãozinhos de anos, né? É... Vamos lá, gente... Letra... Letra D... D... D é a litosfera, professora. A litosfera, muito bem. Boa. A litosfera... Não vale, você falou antes. A litosfera, então é formada pela crosta terrestre e pelo topo do manto, né? A litosfera é a camada conhecida como a camada sólida da Terra, que é onde a gente vive, tá? Litosfera. Depois a letra E... Metamórficas. Metamórficas. Muito bem, rochas metamórficas... São formadas por meio da transformação ou... Metamorfose. Metamorfose. Peraí, professora, que eu coloquei no lugar errado. Pronto? Pronto. Ou metamorfose de outras rochas. Por causa das grandes... Temperaturas e pressões. É, isso mesmo. Ou grandes pressões e temperaturas, tá? Não tem problema. Aqui são submetidas, né? Podem ser submetidas por tempo prolongado, tá bom? A gente tem 10 minutos ainda, Pronto. Isso. Pra fazer as outras. Dá. Gente, se não der tempo, eu vou passar a correção lá no Google Sala de Aula, tá? Mas, é... Pronto, você vai passar ainda hoje ou amanhã? Eu passo hoje de tarde. Que hoje, agora, depois que eu tenho aula com vocês, eu vou ter aula com o sétimo ano, tá? Pronto, qualquer última palavra... Aí, de tarde, eu passo pra vocês. Oi, quem quer falar? Eu. Qual que é a última palavra? A última? É... Pressões. Tá, obrigada. De nada. Então, vamos lá. Questão 2. Desliga só um pouquinho aí, gente, o microfone de vocês. A 2 eu vou ditar... A número 2 eu vou ditar pra vocês, tá? As bacias sedimentares representam uma grande fonte de recursos para a humanidade. Principalmente pelo fato de que nelas se encontram os combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural. Responda às questões propostas, né? A letra A, ele fala assim, o que são combustíveis fósseis? Então, vamos lá. Vamos começar. São aqueles... São aqueles... Formados... Em depósitos... Em depósitos... Em depósitos, Prô? Isso. Em depósitos tem acento? Tem. Tem no... No primeiro, ó. Em depósito, de matérias, de matéria orgânica, de matéria orgânica. Em depósito. Em matéria orgânica... E que foram... 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 submetidos, submetidos, que foram submetidos a grandes pressões, a grandes pressões durante milhões de anos. É o que depois de pressões? Tomara que tenha acabado, porque a meiazinha acabou. Pressões durante milhões de anos. Pressões que tem acento no Tio. Isso. Durante milhões de anos. Ponto final, tá? Na letra B. Vai acabar nosso tempo. Se eu não conseguir, gente, passar aí pra vocês, se cair a conexão antes, tá? Eu vou passar lá pra vocês, tá? Eu vou passar a letra A e a letra B juntas, tá bom? Mostra o grupo. Se cair a conexão. Isso. Lá no Google, sala de aula, tá? Sim. Na letra B, ele fala assim, como ocorre o processo de formação do petróleo e do carvão mineral? Então, essa daqui, a resposta é um pouquinho mais longa, tá? Então, coloquem aí um pouquinho com a letra um pouquinho apertadinha, tá? Minha letra comum é pequena. Porque ele fala, vai acabar o nosso tempo aqui, tá mostrando aqui na tela. Então, ele... Eu tenho nove minutos. O processo de formação do petróleo e o processo de formação do carvão, não é isso? Então, são dois, tá? Por isso que a resposta é um pouquinho mais longa. Então, vamos lá. Primeiro, o carvão. O carvão... Peraí. Tá. O carvão... Forma-se... Forma-se... É com C? S. Forma-se... Assim, o C. Forma-se... Com o decorrer... Com o decorrer... Ô, Prão! Quando você... Se você postar lá no Google Classroom, você coloca no grupo, porque eu não fico olhando muito lá. Tá. Forma-se... Com o decorrer... De milhões de anos... Tá. Nos quais... Nos quais... Nos quais... Houve... Houve... É com H no começo, tá? Nos quais... Houve... Acúmulo... Que? Acúmulo? Acúmulo. Ah, tá. Acúmulo... De matéria orgânica. Ponto. Agora a gente vai falar do petróleo. É... Ô, Prô, pode continuar na mesma linha ou pode... Não, continua. Continua na mesma linha pra aproveitar, tá? Da vírgula? Linha. O petróleo é formado... O petróleo é formado... Nas bacias sedimentares. O petróleo é formado... Nas bacias sedimentares. Vírgula... Sua decomposição... 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 Tudo junto, tá? Sua decomposição é muito lenta. Decomposição é com S ou... É... O primeiro S e depois Cê se diga. Decomposição... Muito lenta. Professora? Oi? Espera um pouquinho... Vou pegar o... O... Carregador do notebook, tá? É que já tá acabando nossa aula. Tem um minuto só. Se acabar a sua bateria, depois Cê entra. Tá, Calela? Não, tem seis minutos ainda. Seis? Seis. Eu já tenho um pras nove. Acaba nove horas na nossa aula. Ah, então... Tá? Mas aí não se preocupa. Se acabar a sua bateria, aí depois você... De tarde, tá? De tarde eu vou colocar pra vocês lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Sua decomposição é muito lenta. Vírgula. Concentrada. Concentrada. Concentrada é com C? Com C. Concentrada. Por sedimentos. Por sedimentos. Provo, acabou? Não, eu vou terminar. Já tô terminando, tá? Tá. Por sedimentos. Por milhões de anos. Por milhões de anos. Por milhões de anos. Sim. Em ambientes... Por ambientes... De altas temperaturas... De altas temperaturas e pressões. Peraí, pronto. De altas temperaturas e pressões. Pronto. Pronto, né? Ponto final, tá? Pessoal, então, o resto eu vou passar pra vocês lá no Google Sala de Aula. De tarde, vai estar postado lá. Tá bom? Então, beijo. Beijo grande pra vocês, tá? Saudade. Eu tô com saudade de vocês. Eu também vou ficar com saudade. Vou pra escola. Então, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.